A CIDADE NO BRASIL 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 OU GallIST A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL IMAGINHA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acontece. Ele é afibado. Vai e pega pelo lado. Vai ficar ruim. Toma aqui, toma aqui. Não vou perder essa puta, velho. Deixar ele subir. Dá para pegar na mão também. São Antônio vai pegar na mão. Olha aí, olha aí. Vai adiantar ali. É melhor você fazer ela para ter pego ali na mão e botado há muito tempo de dentro. Então, quer ver? Cera na linha de baixo. Cera na linha de baixo, Otorra. É, Otorra. Segura, seu Antônio! Porra! Isso é seu Antônio, rapaz. Saca o murcho lá do capivari. Porra, não é? Puta as putas, velho. Puta as putas. Ou se pegar no anzol, eu não vou deixar levar, não. Vai, Jubar. Bota a cara, Jubar. Bota a cara, Jubar. As bichinhas são grandes, menina. Pode. É quem? É. Tudo estressado. Acho que elas devem estar acasalando, sabia? Eu fico bobo porque ficou a noite toda aí, né, França? É, tá desde que nós chegamos. Mas eles comem peixe ou pranto? Não, não comem peixe. Comem peixe, não. Só aquela porrinha. Sardinha, é. Sardinha é cone? Não, não come não. Só planto. Sardinha é cone? Tem umas qualidades que cone. Essa daí, não. Tubarca, não. Se eu tô com a minha espingarda de chumbinha aqui, eu vou meter bala nela. Boa aí. Boa aí. Boa aí. Tchau. Boa aí. 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 Obrigado.